A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 12 a 19 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Antes que essas coisas aconteçam sereis presos e perseguidos Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida A sabedoria da igreja nos oferece Nestes últimos dias do ano litúrgico Textos que nos fazem refletir A respeito da relatividade de nossa vida aqui nessa terra Precisamos pensar de que um dia nos apresentaremos diante de Deus Pensar também que toda a história da humanidade chegará ao ponto final No juízo final Quando isso vai acontecer Deus sabe Deus sabe também que a minha vida nessa terra Terá o seu limite E que chegará o momento em que pessoalmente farei a minha Páscoa A Páscoa é o pessoal na morte E todos nós precisamos estar preparados para isso Estar preparados não significa viver com medo Não, a resposta está no Evangelho É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Permanecer firmes na fé Na disposição do seguimento de nosso Senhor É palavra de vida eterna Música 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 Legenda por Sônia Ruberti